Um quadro novo nesse canal que é revelando seus segredos Pra gente dar risada junto, se preocupa todo mundo Vamos ficar bem felizes, rindo dos amiguinhos E aí, brother? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Que você e sua família gostam, já chega clicando na like Na like, like Se inscreve no canal, ativa os sininhos para todas as notificações E já prepara seu comentário pro final do vídeo Me siga aqui nas redes sociais porque eu pedi lá no Instagram pra vocês me mandarem Segredinhos de vocês, oculto, porque eu não vou falar de quem que é o segredo, tá? Então se você não me segue, ficou por fora dessa turma maravilhosa Que eu estou aqui expondo você que tá me assistindo Maravilhoso, né? Maravilhoso É pra isso que a gente é amigo, entendeu? Eu conto, mas não falo que é seu segredo É verdade Gente, é oculto, não vou falar nome de ninguém Então já roda a vinheta, vamos começar essa loucura Porque eu quero é dar risada Eu quero ficar preocupada com você e nossos problemas Gente, ó, separei alguns, eu anotei aqui E já nem anotei o nome pra não criar expectativa e pesquisar no Instagram Ah, depois eu vou pesquisar, de certeza Eu sei que um... Não, não vou falar Falei que era o cu Se segura, Ana Carolina, se segura Mas eu sei que um foi um... Bora, ó Eu falei que você não vai falar Bora Vamos começar aqui com os negócios aqui Que eu vou ler na ordem mesmo que foi anotado E Tchugues e Tchunais Primeiro segredo Foi... Ah, tô brincando, gente Anotei nome aqui de verdade Gente, tô falando que eu anotei com uma letra tão bonita Eu tava com paciência Ó, paciência Sabe aquele jogo do computador? Minha mãe pegou meu ex KKK Fazia um dia que não tinha terminado Depois minha irmã foi e pegou ele Torra... Sei lá, eu esperava A irmã foi lá Terminou Traiu você Sei lá Mas a mãe A mãe é foda Talvez você não ache foda Mas eu estou achando foda A mãe, gente Eu queria saber como é que você ficou Eu queria saber como é que você ficou De verdade Próximo Já peguei todas as minhas primas Todos os... E todos os meus primos Já fiz Com todos os meus primos Observação Incluindo minhas primas Tá Eu não entendi Se você fez O Sessio lá com os seus primos E suas primas estavam juntas Ou você fez com os seus primos Depois com as suas primas Ou um de cada vez Especifique Não entendi Próximo Fiquei com o namorado Mas que jeito que tem que fazer coisa Com o tchaco-tchaco na boca Com o familiar Vai no vizinho Vizinho não é do teu sangue Faz com o teu vizinho Não, faz com o vizinho também não Fiquei com o namorado da minha amiga Pouco tempo antes deles começarem a namo E ela não sabe até hoje Faz um ano que eles namoram Gente, isso é normal Isso é normal E eu conheço gente que Não eu Já conheço gente Que namora assim E a amiga pegou Tipo assim Um tempinho atrás Pegou o boy da outra Assim E tá tudo certo Entendeu? Tá tudo certo Pegou, largou Agora é a vez de vocês Ciclo se inicia Um ciclo se feia Ai, brincadeira gente Vamos embora Gratidão Ai, tô brincando Eu peguei o boy da amiga E agora somos um quadrizal Porque tem outro amigo meu junto Toma sequência de tapa na cara Toma sequência de tapa na bunda Gente, a vida é uma só Se querer outro amigo Outro amigo junto Faz um quintal Entendeu? E vai todo mundo pro fight Não tem essa A partir de quando A gente já é suruba Não é quadrizal Não é suruba Minha filha Mas aproveita A vida é só uma É Você joga garota Você também tá esperando Quer se oferecer pro casal de amigo Fazer um trizal Vai, se joga Vai viver Vai tomar café Eu morro de medo Quando dá uns barulhos aqui em casa Que eu não sei Se for o vizinho A vizinha A vizinha já é meio de idade Então às vezes ela faz uns barulhos estranhos Mas eu posso ser um tipo de espírito O qualquer malis Adeus Gente, deixa eu te falar Que a Piper tá ainda na casa da minha mãe, né? Eu troquei as folhas do meu travesseiro Eu só não troquei isso daqui Porque ela tava deitada em cima E tá com o cheiro dela ainda Aí eu ando por tudo que é lado com ele aqui Eu ando pro computador Levo pro sofá Fica com o cheiro da Piper Na verdade já tá com o cheiro de cocô Mas é tudo bem Vai fazer o que é meu cheiro? Vamos pra próxima aqui, ó Sou bi Ninguém sabe Só minha irmã Não consigo me assumir pra minha família Chamou sua irmã de ninguém Já, já Eu já tô julgando que você não se dê bem com a sua irmã Mas assim Se você não se dá bem Puxa o saco dela Mima ela Dela vai amaciando seus pais Você chega e pá Conta, entendeu? Mas eu sempre falo que tem a hora certa pra contar Arrasa pra sempre pra saber mais Próxima Peguei uma calcinha escondida da minha irmã Tive um piriri E enterrei a calcinha Ninguém nunca soube Piriri é o que? Caganeira? Piriri é cocô Tipo churiu Aquele cocô mole assim Que você nem fralda segura Só vaza entre a virilha Nádega e vai embora Isso é piriri, né? Me ajuda Porque eu não chamo de piriri não, gente Eu chamo de caganeira mesmo O que vocês chamam? Eu não chamo Eu chamo de caganeira Vou deixar até um comentário ali Eu chamo de caganeira E se vocês chamam de caganeira Dá o like Ai, gente Deixa eu te contar uma coisa Meu pai sempre me falava Que às vezes ele viajava bastante Aí às vezes que não tinha assim Ó, pronto Tô contando só que meu pai é falecido Ele não pode me bater Olha só Ele falava assim Que quando eu tava viajando E ele tinha que cagar Não tinha papel Ele tirava uma meia Ele limpava com a meia E jogava a meia fora Então podia Ele podia cagar duas vezes ao dia Porque tem dois pés Eu queria contar isso Porque um dia você precisa E você pensa O pai da minha usava a meia O Zé M é meia Então já vai usando Comprando uma meia boa Uma meia macia Pra não ter que ralar o cu Na hora de limpar Próxima A ex-namorada do meu tio Quer ficar comigo Pega ou não? Gente, mas o que? Gente, o bagulho é familiar Que pira que vocês têm Pegar tia, tio, tio Ex de tia, ex de avô Primo, primo Fazer sexo com o irmão E essas coisas, gente Pelo amor de Deus Pra falei Vai no vizinho Fala assim Tô na seca Quero beijar Quero Foc, foco, foco, foco Vai O vizinho vai querer Próxima Uma vez eu dei um arrotão No restaurante E falei que não fui eu Não Isso aí vai ser título Isso aí vai ser capa Esse segredo Ninguém pode saber Eu não deveria ter falado O que é isso? O que é isso? Arrotaram aqui Alguém passou correndo Arrotou do meu lado Saiu correndo Acho que foi Alguém arrotou aqui Não fui eu Mãe, você não me ensinou a arrotar? Papai, menos ainda Eu? Estudo onde estudo Durmo onde durmo Arrotar aiva Num restaurante Magnífico como esse? Não, jamais, mamãe Alguém arrotou Alguém me Alguém fez isso de propósito Comigo, mamãe Alguém veio Nas minhas costas Que arrotou para frente Pra fazer que a voz Tinha saído da minha garganta E saiu correndo Ninguém Ninguém Jamais na face Dessa terra terrestral Vai saber que eu arrotei Nesse restaurante Pagabundos Próximo Eu fui ficar com o menino E o menino namorava E ele não me disse E aí eu e a namorada dele Se pegam no pau E no final ele terminou com ela E ficou comigo Que história Deve ser meio que normal Sabe? Porque direto assim Tem um bolinho de amigo Ah, os dois estão namorando ali E daí Eu não vou ficar explicando Coisa que eu não preciso explicar Vocês já entenderam Isso deve ser normal Na escola E vocês já devem ter acontecido isso Próxima Beijo meninos Meninas Beijo meninas Desde os 11 KKKK Minha mãe não sabe Quantos anos você tem? 12 Tô brincando Queria saber se tua idade é agora Mas, o que acontece? A gente tenta experimentar Coisas novas E de repente a gente gosta E daí a gente quando vê Tá beijando a amiguinha lá Falou assim Ah amiga, vamos jogar bola Tropiçou, quicou na boca Gente, para Para, para, para Para Próxima Eu já transei no banheiro do mercado Não Não Não, não Fui eu que arrotei Não, já falei Mãe Passaram aqui atrás Arrotaram de novo Não fui eu Estão fazendo isso Para me culpar É por isso que quando você chega em casa do mercado Você pega a sua maçã farinheta Você tem que lavar Não é pelos agrotóxicos Pelos venenos É porque tem resto Tem filhote de gente Grudada assim na casca da maçã Ah, que nojo Vai ter uma perninha do menininho Lá grudado na maçã No cabinho Vai ter o bracinho num pedacinho de melancia Comprou uma alface Vai ter um pedaço de De, 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 de De dedão de uma criança Consegue entender? A nojeira disso Gente, que nojo No banheiro do mercado Outra que banheiro do mercado Tem aqueles vão Tipo balada, né? Eu acho Pelo menos daqui A maioria tem Tem que eles vão embaixo Tem que eles vão em cima E gente Eu Já aconteceu de eu estar andando sozinha na rua E der vontade de ir no banheiro Eu vou, entro no primeiro mercado que eu vejo Pra usar o banheiro Fazer minha necessidade ali No number two E daí Estou lá à vontade Entendeu? Num lugar que eu acho que eu estou à vontade Na paz de senhor E Mas tu já fez Lá Imagina tu tá lá, né? Pá, 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 pá Vai, tá na hora Uhul Atenção Repositor Rápido comparecer ao caixa 13 Com urgência Repositor Caixa 13 Broxaivos Gente, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Porque eu amei Guardarei-vos Todos esses segredos aqui comigo Porque no segundo Eu quero fazer semana que vem Já o segundo, gente Obrigada pra você Que não teve vergonha E me mandou seus segredinhos E aí Love you too too Já deixa seu like Deixa aí seu comentário Já se você gostou ou não E me siga nas redes sociais Pra participar do próximo, hein? Resolvendo os problemas Tudo Eu sempre peço a opinião de vocês No Instagram Beijo Mãe, eu já falei que não fui eu, cara Já falei que não fui eu Estão aqui me incriminando Estão fazendo isso por querer Não fui eu que arrotei Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.